O Casarão do Lobisomem Em minha juventude, eu sempre gostei de trilhas, mata-aventuras e todo fim de semana eu colocava algumas coisas em minha mochila e ia com amigos passear por essa vastidão de verde que tem aqui. Hoje, às 13, já são demarcadas e é tudo com segurança. Mas na época que eu sempre ia, nós gostávamos de sair fora de algumas trilhas já marcadas e explorar outros lugares, mas nada fora da segurança e essas coisas. Em um desses dias, eu estava com dois amigos e chegamos em uma cachoeira que eu nunca tinha visto. O lugar era lindo e muita gente que costumava fazer essas trilhas na época não sabiam de sua existência. Nós ficamos indo nessa cachoeira sempre que podíamos, pois nunca tinha ninguém por lá, ao menos não nos dias que iam. Só que um dia vimos alguém muito estranho por lá. Praticamente não existia trilha até essa cachoeira. Nós vimos pelo mato mesmo e uma vez, quando chegamos lá, vimos um homem sem camisa, com calça rasgada e bem suja, sentado em uma pedra, olhando pro nada. Na hora eu falei Esperem, não vamos agora. Vamos ver o que ele está fazendo aqui sozinho. Eu nunca vi esse cara por aqui. Então vamos com cuidado. Ficamos uns 20 minutos dentro do mato, olhando o que ele estava fazendo ali. Então ele levantou, se molhou e depois pegou uma bolsa velha que estava perto de uma pedra e foi embora. Ficamos mais uns 15 minutos escondidos depois que ele se foi e só então descemos até lá. Foi a primeira vez que vimos alguém ali e normalmente as pessoas que víamos nas trilhas eram sempre as mesmas. Já eram rostos conhecidos, mas esse homem, nós nunca tínhamos visto. Passados vários dias depois disso, eu estava correndo em uma estrada de terra que tinha antigamente aqui. Era um lugar bem deserto e quase não passavam carros e motos. Eu sempre ia por lá com pra correr. O terreno ao redor era repleto de criações. Era um lugar bem tranquilo. Eu já estava voltando para casa e o sol já desaparecia quando vi um instante em um homem que tinha visto na cachoeira entrando para dentro de uma mata. No final dessa estrada. Até parei e fiquei olhando para onde ele estava indo. Depois que eu soubesse, ali só era mato e logo seria a noite. Fiquei alguns minutos olhando se ele iria sair mais nada dele. Então voltei para casa e fiquei com aquilo na cabeça. Para onde será que ele foi? Uns dias depois, eu estava correndo com um amigo e falei sobre o homem que tinha visto e onde ele tinha entrado. Então ele me chamou para irmos até lá, ver onde ele poderia ter ido. Mas eu falei. Não tem nada ali. Não é só mato alto. Acho que ele deve ser um doido desses que vive andando por aí. Só que ele ficou insistindo até que fomos. Entramos por onde o homem tinha ido e atrás de umas árvores tinha um casarão desses bem velho, caindo aos pedaços. Eu nunca poderia imaginar que poderia ter um casarão escondido ali. Nos aproximamos para ver melhor e eu fui até uma janela olhar como era dentro do lugar. Tinha muito mato, tijolos e telhas quebradas no chão. Fazia anos que ninguém morava ali, com certeza. Entrei por uma porta que tinha de lado e o lugar era até grande, com alguns quartos e móveis podre. Mas o que chamou minha atenção foi que no canto da parede tinha algumas folhas aglomeradas e um pano velho por cima. Como se fosse um lugar onde alguém deitas. Deduzir que poderia ser onde o estranho homem estivesse dormindo. Então saímos rápido dali. Falamos para nossos amigos que foram ver o tal casarão nos dias seguintes. E ninguém, até então, sabia da existência dele. Até perguntei a meus pais, na época, se eles sabiam do casarão, mas nenhum deles soube informar nada. Era um lugar esquecido por todos. Um dia, conversando com amigos em minha casa, combinamos de ir até a cachoeira e ficar para dormir lá. Eu sempre gostei muito de natureza e essas coisas, mas sempre tive comigo e que a noite era algo para ser levado a sério. Só que de tanto insistirem, eu acabei indo, mas combinamos de levar facas para caso algum animal ou alguém aparecesse. Nós tivéssemos como nos defender. Desde a hora que saí de casa, eu estava com um procedimento ruim sobre passar a noite naquele lugar, mas como não queria ser o chato que iria falar para não irmos, acabei ficando calado. Eram quatro da tarde, quando chegamos até a cachoeira e preparamos o lugar mais em cima, onde tinham as pedras ao redor para acender um fogo baixo e fazer uma comida. Montamos um tipo de barraca com galhas que tinha por lá e colocamos uma lona que eu tinha levado. Como estávamos dentro da mata, lá escurece bem mais rápido ainda, dava para ver mais ou menos ao redor. Quando vimos o estranho homem lá embaixo, onde ficava a cachoeira. Ficamos os quatro parados olhando ele se molhar nas águas e ir embora do outro lado. Ficamos aliviados, pois provavelmente ele não tinha nos visto. Ao menos isso era o que pensávamos. Eram nove da noite e estávamos comendo uma sopa bem mal feita por mim e rimos muito do gosto que aquilo tinha. Foi quando escutamos um tipo de urro vindo da mata, só que bem de longe. Na hora, eu até falei. Tem ursos aqui? Depois, o barulho que fez lembrou muito que os usos fazem. Meus amigos até riram na hora, mas não tinha como esconder que estávamos todos comigo daquilo. Parece que está bem longe daqui, não tem perigo para a gente. Então voltamos a comer a sopa, só que uns minutos depois, mais uma vez, ó. Só que agora já estava bem mais perto. Levantamos os quatro e pegamos as facas que tínhamos levado e ficamos olhando para o mato para ver que animal seria aquele. O fogo estava baixo, então peguei alguns galhos secos que tínhamos juntado para ter fogo a noite inteira e aumentei o pouco fogo para tentar ver melhor. Ó, que escutamos dessa vez já foi a poucos metros de onde estávamos. Dava para escutar a respiração daquilo na mata enquanto andava nos olhar. Um dos que estavam comigo pegou um galho grosso que estava queimando no fogo e chegou na direção do bicho que soltou um rosnado e se afastou um pouco. Então pegamos os galhos da fogueira e ficamos cada um segurando, e eu peguei todos os galhos que tínhamos juntado e aumentei bastante a fogueira. Quando o fogo pegou, iluminou muito o lugar, afastando o animal que nos espreitava. Ele rosnava e começou a nos rodear e a bater nas árvores. Ele parecia querer nos amedrontar. Acho que ele queria que nós corrêssemos para tentar fugir e nos afastar do fogo, então falei. Ninguém corre. Se ficarmos perto do fogo, o animal não vai nos pegar. Foi aí? Te vimos o que estava nos caçar. Um lobo com um tamanho fora do normal nos olhava na escuridão. Ele caminhava tranquilo de um lado para o outro e rosnava cada vez que fazíamos o gesto de jogar os galhos com fome em sua direção. Toda vez que o fogo ficava baixo, eu jogava mais coisas em cima para queimar. Eu não deixaria aquele fogo baixar por nada. Então, o animal saiu rano na mata e ficou fazendo esses barulhos aquela noite inteira. Só parou quando já era quase dia. Vamos embora pela manhã e quando chegamos em casa, eu perguntava a todos e o lugar de algum tipo de lobo. Depois, o que vimos era, sem dúvidas, um. Ninguém nunca tinha visto algo como o que vimos aquela noite e ficamos com medo de ir até de dia para lá. Só que depois de uns dias, tivemos a certeza do que era. Eu estava correndo com dois amigos meus perto do casarão abandonado e um deles falou. Vamos passar uma noite nesse casarão e começou a rir e eu já fui logo falando. Não fale isso nem de brincadeira. Esse negócio de acampar, para mim, nunca mais. Fomos até o casarão dar uma olhada antes de ir embora e, para nossa surpresa, o estranho homem estava sentado bem na entrada. Nos aproximamos e eu falei. Boa tarde. O senhor está morando aí? Sim, ele respondeu. Eu estou dormindo aqui algumas noites. Mas estou de partida daqui uns dias. Então, boa sorte. Eu falei e viramos as costas para ir embora. Só que o homem falou. Eu durmo aqui no escuro mesmo. Odeio fogo. Nessa hora, eu me arrepiei inteiro e nem olhei para trás. Estava quase correndo e meus amigos perguntando o que eu tinha que estava tão. Só quando já estávamos longe, eu falei. Vocês não escutaram o que o homem falou? Eles ficaram sem entender o que eu tinha dito. Então, expliquei. Ele falou. Eu durmo aqui no escuro. Odeio fogo. Vocês lembram que vimos ele antes de escurecer e depois daquele animal veio até nós e só não nos pegou por causa do fogo? Por que ele falaria que não gosta de fogo para nós? A não ser que o lobo que vimos fosse ele. Meus dois amigos ficaram me olhando sem falar nada. Então, eu completei. É isso mesmo. Aquele homem era o lobo e ele falou que não gosta de fogo. Por que era ele que tinha nos visto antes de escurecer e veio até nós? Só que em forma de lobo. E só não nos atacou por causa do fogo. Depois desse dia, não voltamos mais na trilha por anos mesmo de dia. E nem no casarão? Ficamos sabendo que lugar tinha caído e hoje nem existe mais. As trilhas aqui recebem muitas pessoas, mas desde então nunca mais ouvi falar de ataques estranhos.